Uma pré-temporada de muitos treinos físicos. No River, os jogadores tricolores não tiveram descanso e no Puleiro do Galo o movimento foi em ritmo acelerado. No time Rubranil, não foi diferente. Caixa de areia, treinos com bolas, além da apresentação do técnico Marcão. Mas foi no Flamengo em que o preparador físico Gabriel Teixeira destacou a importância desse trabalho físico para o time Rubro Negro. Até o momento, tudo está dentro do esperado. Dentro da nossa programação de trabalho que a gente tem feito, durante a nossa programação até a nossa estreia, o desempenho de todos sendo bem satisfatório, mas sempre tomando cuidado com o tempo curto que a gente tem, de prevenir lesões, de fortalecer os atletas, para dar rendimento para a semana que vem, de entrar com parte mais técnica e tática, para o dia 1 a gente dar um andamento de 70% ou 80% dos 100% dos atletas. Qual o trabalho que é feito para que as lesões não possam vir a acontecer? Na verdade, a gente parte da base do fortalecimento, da base do fortalecimento para que eles consigam ter uma musculatura resistente aos esforços que eles têm que praticar na especificidade que é o futebol. É um trabalho de fortalecimento de sala, de academia, um trabalho de fortalecimento de solo, que é muito conhecido como core. E aí a gente solta para o campo num trabalho de funcional, num trabalho de fortalecimento de potência, de agilidade. E com isso a gente consegue uma demanda de fibra rápida, de fibra de potência. E com isso a gente consegue fortalecer para que quando soltar na parte do futebol eles não tenham tantas lesões, que é o maior risco que a gente corre nessa pré-temporada muito curta. A gente tem que tomar esse cuidado o máximo possível em relação a isso. Agora é preparar as chuteiras e contagem regressiva para o torcedor voltar aos estádios e ver o bom futebol piauiense em ação. E aí